Aplausos Solidão nunca mais terei Pois agora eu encontrei Sandra, Sandra O mundo para mim se transformou Assim que eu conheci o amor de Sandra Sandra A minha vida já é feliz Porque a garota quem me quis foi Sandra Sandra Cantando eu sempre irei jurar E viverei sempre para amar Sandra Sandra Solidão nunca mais terei Pois agora eu encontrei Sandra Sandra O mundo para mim se transformou Assim que eu conheci o amor de Sandra Sandra A minha vida já é feliz Porque a garota quem me quis Quem foi Sandra Sandra Oh, 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 oh Vai Solidão nunca mais terei Porque agora eu encontrei Mundo O mundo para mim se transformou Assim que eu conheci o amor De quem? A minha vida já é feliz A minha vida já é feliz Porque a garota quem me quis foi Sandra A minha vida já é feliz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos terminar, vamos lá, sim, vai É Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh